Falei galera tudo bem? Aqui estou falando com vocês eu e o SkyRods e hoje estou servindo a primeira gameplay do canal é a primeira gameplay né é essa e hoje vou trazer um jogo muito forte de futebol Red Soccer acho que se fala assim não sei como se fala e hoje vou jogar com 1 e hoje eu vou jogar campeonato vou jogar com Kiko Kassilha é barbudo que fica Kassilha aqui ó é é não tá bem vou jogar com Kiko Kassilha porra vou jogar com Kiko Kassilha que é muito foda o goleiro ele vai defender a gente não pode perder em campeonato aí já fez gol com Kiko Kassilha Bola goleiro não pode deixar não e o goleiro tá bom hein vou deixar o goleiro aqui ó gol 3 a 0 3 a 0 eu perdi porque eu estou jogando campeonato na trave velho porra quando eu vou jogar o eita não fez gol dá bem que goleiro mano que goleiro e de caralho e caralho que que ele fez uma fumacicada em cima de mim ficou tonto e caralho não porra velho já fodeu acabou acabou ganhei já dois vou pra outro time vou jogar com outro agora e primeiro vou jogar com Kiko Kassilha que é muito bom vou melhorar salto salto é melhor vou melhorar agora Santiago Bernabéu em casa vou jogar Santiago Bernabéu gol em contra a Sevilha que verdadeiro a gente vai fazer campeão Ramado com goleiro mano é muita sacanagem que vida 0 Ramado 3 muito fácil esse jogo tá lá fácil demais né eita caramba gol contra hein gol 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 e como assim e e cagol這種 Something que 5 a 2 mano o Kiko Kassilha muito bom tá caralho não pode não pode não pode porra velho 5 a 3 como é que é muito chato para aí e aí sistema fazendo fazer um gol com a tua gol vou lá eu sou do atleta de clubbol parece com o atleta do clube não fica perto do gol mano aí 2 a 2 pra virar essa foto aí 3 a 2 em virar amor porra mano tira e vou em e não pode deixar fazer agora não pode deixar fazer um não acabou e acabou e acabou em acabou caraca velho e fez o gol e sem final sem final recompensa não tenho recompensa porque real madrid já se dá oi vou passar aqui já vou você aqui aí vou ter que de novo galera vou para fazer o final vai ser muito tempo agora eu vou ter ganhada não pode perder agora vou ver quantos de cabeça agora pega um a zero em pode notar uma zero um um a tira 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 caramba porra gol contra velho com o castilhas pega dois a dois e para tem para virar tira castilha até o amor de deus como como não pode fazer o combo pega caralho faz um gol de cabeça meu amigo gol empatando porra mano faz o gol não deixa fazer agora não pode fazer não pode deixar não pode deixar não pode deixar num fudeu porra vai pegar na hora que eu vou fazer o gol velho é valeu agora pode continuar de novo vou vencer comprei com dois só dois de pedra de ouro vou fazer agora eu tô com raiva agora vou vencer essa porra pega três a zero vou deixar nem fazer gol aqui porra mano fez o gol são gol são gol deixei o gol são gol são gols pega e vi joe imbecil as gols contra porra mano corre porra ficou tonto filha na manhã não 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 acaba logo acaba logo bicho Acabou 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 5 a 4 Que isso, mano Vai rápido que não O vídeo vai demorar demais Vai lá Não, não, não Não, aah O que tá fazendo, Cacilha? Pelo amor de Deus, bicho Pega, 2 a 12 Pega, 3 a 12 Corre, mano, corre Pega, 4 a 2 Ah, mano, foda-se Corre, 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 corre Não deixa, não deixa Não deixa, não deixa Não deixa, mano Não deixa, mano Não deixa, galera Não Fodeu, perdi Não, já acabou 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 Não tem Ixi Ixi Oxi 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 Eu vou parar nesse vídeo por aqui Não vai demorar demais Espero não ter gostado E 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